Candidato, muitos internautas querem saber sobre o salário mínimo. Se o senhor concorda com a política do Lula de valorização do salário, e no seu governo, quanto seria o salário mínimo e o que o senhor considera como salário mínimo justo para se viver no país? Justo é o salário do diéseo. Primeiro, no capitalismo... Que está em quanto, candidato? Está em quanto o salário do diéseo? Meio pouco, né? 520, não é? Está chegando perto de 2 mil. Passou de 2 mil. Ah, o diéseo é 2 mil e pouco. Está muito longe disso. Tem que ir para isso. Tem que ir para isso numa política redistribucionista. E mais, esse é um ponto fundamental também do programa. Redução da jornada de trabalho. O meu partido apoia, aliás, vários deputados nossos têm lutado por isso. O deputado Ivan Valente lutou por isso. Entendeu? Nós temos que lutar pela redução da jornada de trabalho. Se nós temos uma grande parte da força de trabalho sem ocupação, ué, por que o trabalhador tem que trabalhar 8 horas por dia? O senhor espera receber o voto de algum empresário, honestamente? Bom, tem muito empresário, sério, o que é isso? Não é todo empresário que é pilantra. Qual deles que vota no senhor? Assim, se eu posso exemplificar. Eu ainda não conheço nenhum, mas eu garanto que tem. O candidato, o senhor consegue cravar aqui nessa entrevista, dizer que no governo o senhor vai tentar levar o salário mínimo para 2 mil reais? Não acho impossível. Não acho, não. Esse negócio de dinheiro, é muito curioso isso. Tudo da hora, mas não tem dinheiro. Mas é claro que tem dinheiro, tem um monte de dinheiro. Esta é uma economia do desperdício. O candidato do INSS vai, o presidente do Instituto de Seguridade vai cair. Ué, já devia ter caído, faz um monte de tempo. Devia ter caído já. As consequências de um salário mínimo de 2 mil reais? Um mercado fantástico, um poder de compra enorme, um bruto de um estímulo à economia, o que é isso? Entendeu? Agora, você disse, com esse recurso que não tem, não tem, não tem. Mas tem para pagar o banqueiro. Isso tem. Não há nada de utópico no que o senhor está falando. Não, mas deixa eu acabar a redução do salário, porque você vai me dar um voto para burro. Deixa eu colocar aqui para a turma. Ó, redução da jornada de trabalho. Redução da jornada de trabalho. Então, se você tem uma força de trabalho X ocupada e que produz Y, se você dobrar essa força de trabalho, você pode reduzir a hora de trabalho pela metade, por até menos que a metade. Entendeu? E aí eu quero dizer o seguinte, não só por uma questão de produção, por uma questão de sentido da vida. Qual é o sentido da vida? É trabalhar oito horas, dez horas, pegar três horas de ônibus para ir, três horas de ônibus para voltar. O que que esse homem fica com tempo, o que que essa mulher fica com tempo para cuidar de filho, para pensar, para estudar, para ouvir música? Então, é um traste, é um escravo do capitalismo.